Bom, senhores, nós estamos chegando ao final do documentário dos 30 anos do Resorio Tororomba e agora nós vamos fazer essa filmagem aqui no nosso estúdio com Thais Abreu. Thais Abreu é uma famosa arquiteta de Salvador que de uns 3 anos para cá tem feito muita obra aqui do hotel devido até ao relacionamento com o meu filho, que é diretor do hotel, que depois, futuramente, ele vai dar o depoimento dele também. Então, eu vou fazer uma entrevista com ela, ela vai explicar alguns projetos que ela já fez aqui e depois falar um pouco da carreira dela. Vamos começar aqui com esse projeto aqui, você está vendo? Esse aqui é aquele apartamento do Hidro, né? Como é que foi a concepção da reforma desse apartamento? É um apartamento verde, né? Que a gente chama. Então, começou com esse apartamento pedido para a gente refazer a ideia arquitetônica do resort, né? Mudar o partido arquitetônico do resort. Então, foi o maior desafio até então aqui, porque eu entendi a dimensão de uma nova história que começa e que também tem que ser traduzida através da arquitetura. Então, qual foi a nossa ideia no escritório? Que a gente criasse um único bloco que tem formas mais limpas. Enquanto ela está falando, eu estou mostrando aqui o que ela está explicando. Que tem formas mais limpas. A ideia era criar uma unidade arquitetônica mais simples, mas que não fosse, que ainda que tivesse, que remetesse ainda a algo que eles já tiveram no passado, que respeitasse a arquitetura anterior. E a ideia principal da gente era também incluir, foi também incluir elementos que trouxessem a sensação de aconchego. Por isso escolhemos madeira, que tem aqueles guarda-coupes de eucalipto. Tem uma madeira que a gente fez alusão a um caixote de madeira, que isso contrapõe com o bloco em si mais sólido. E a ideia disso era que eu queria que a arquitetura ficasse em segundo plano. Em primeiro plano, ficasse realmente a beleza do local. Que a arquitetura não se sobrepusesse à beleza exuberante do local. Inclusive eu já me hospedei lá, é um sucesso, os ossos têm gostado muito. E esse foi o primeiro apartamento que ela projetou. E depois, agora recentemente, ela teve um desafio que para mim foi o maior desafio. Esses apartamentos aí que vocês estão vendo, em volta da piscina, eles já sofreram três reformas. E nunca ficou legal. A primeira obra nós fizemos errado, né? Nós ocupamos pouco terreno. Depois tentamos arrumar e não conseguiu. E agora, finalmente, ela conseguiu fazer isso. Conta esse desafio. Começou primeiro pelo espaço, né? Com a necessidade de mais espaço. O pedido primeiro, a gente precisa de mais espaço, banheiros mais amplos. Eu venho acompanhando também essa história de vocês. E eu vejo que cada vez mais a preocupação com o cliente, com o hóspede, aumenta. Então, existiu sempre essa preocupação de atender melhor as pessoas, os usuários. Aí, o primeiro pedido tem que ter mais espaço. Esses apartamentos têm que ser mais amplos. Só que eu já tinha, a gente já tinha feito outro apartamento, que a gente chama de verde. E teria que ter uma ligação, né? Criar realmente uma unidade arquitetônica no complexo inteiro. Então, partiu de lá a ideia da madeira, do guarda-corpo de geocalipto e tudo. E como eles são blocos que eles ficam um mais afastado do outro, né? Criando essa perspectiva de quem vê. A gente manteve isso. E a gente ampliou pra frente a questão da varanda. A gente incorporou a varanda que antes era menor, que o cliente adora, o hóspede gosta. Então, a ideia partiu de lá. Só que aí a gente decidiu usar a cor branca. Na verdade, é quase que um teste, né? A gente tá fazendo, vai testando, vai vendo o que os hóspedes gostam mais. O que combina mais com o local. Então, esses blocos a gente decidiu colocar na cor branca. Mas manteve a ideia da madeira e do localismo. Inclusive, enquanto eu tava falando, vou passando aqui pra vocês terem uma ideia de como foi o projeto. Agora, estamos prestes a inaugurar, acho que falta o quê? Alguns dias, né? Talvez dezembro. A obra aí que vocês vão ver aí da Cabana de Praia. Enquanto ela vai falando, vai passando aqui o projeto 3D da Cabana. Que tá, assim, dando o que falar, né? Que já saiu até numa revista aí de arquitetura. Conta aí pra gente. Já teve a publicação de uma revista, uma revista até nacional. Está a expectativa em torno dessa nova Cabana de Praia. O pedido também era mais espaço, assim como os outros projetos, né? Eu acho que vai expandindo, né? A procura, vai expandindo a procura. E vai expandindo também aqui a necessidade de oferecer um espaço melhor. E a Cabana de Praia vai abrigar mais mesas. Tem um bar que foi totalmente reformulado. A gente aproveitou alguma coisa, e que é algo que a gente tenta fazer também. A gente aproveita o existente. Pra não chegar, seria muito simples chegar e falar, vamos derrubar e fazer tudo novo. Nossa ideia é, não, não vamos derrubar. Vamos aproveitar o que tem, o máximo que puder. E aí, através disso, a gente propõe melhorias. E a gente conseguiu fazer uma Cabana ampla. Um pergolado super interessante. Criamos alguns elementos decorativos também. Que fazem algo, então, a essa questão do aconchego e tal, de ambientes aconchegantes. Pesquisamos bastante, né? O Simplê me ajuda muito. Eles são muito participativos. Depois ele vai vir fazer essa entrevista, hein? Aguarda. É. Tá aqui do lado, só de olho. E ele é muito participativo. E ele sempre, olha que bacana isso aqui. A gente viaja bastante. Em todo lugar que a gente vai, a gente pega algum detalhezinho. Do que funciona, do que é bem feito, do que as pessoas usam. Porque a ideia da Cabana é que seja um espaço que as pessoas usem bastante. E também pra, futuramente, eventuais festas e tudo que podem ocorrer lá. Porque a estrutura tá bem, bem ampla e bem bacana. É. E quanto ela tava falando, vocês viram esse projeto 3D só ilustrando tudo que ela tava falando. Muito verde, muito paisagismo, vegetação, madeira. A textura de concreto, pra gente também não fugir muito de algo urbano, né? É como aquela transição, né? A pessoa vem da cidade, tá na praia, então tem aquela referência. Parecendo que tá, sei lá, até em outro lugar, outro país. As referências são muitas. E você, assim, só pra fechar aqui essa parte do hotel, tem algum projeto em mente aí pra 2020? Aqui do hotel? É. Ainda tem muitos projetos. Aí ó, novidade, hein, pra você. Tem muitos projetos. Tem um spa, pra ouvir eu falar uma coisa do fitness. Tem, tem. Pode falar já, né? Ah, pode falar. Tem o spa, tem o fitness. A gente tá pensando também numa piscina aquecida. O spa é bem bacana, porque a ideia é que ele seja mais alto, que a pessoa fique num lugar mais reservado. E que contente a vista pro mar. A ideia da piscina, que vai ser tudo em torno ali da sal, né? E também tem um restaurante, um restaurante, e tem ampliação, né? Tem previsão de ampliação de construção de novos apartamentos. Isso aí, depois eu vou deixar a pauta pro Nelsinho falar. Pronto. Só uma iniciada no pauta. É só uma iniciação. Primeiramente ele vai chegar aqui e falar. Faltam poucos pra dar depoimento, ele tá na lista aí. Agora, fala um pouco dos projetos. Seu em Salvador tem um do aeroporto, que eu tenho acompanhado, e tem alguns apartamentos muito luxuosos aí que você tá fazendo. Conta aí pra gente. E depois dá o seu contato também pra quem tá assistindo. É, ó. Aí é o pessoal de Nels. Pode me chamar. Lá em Salvador, graças a Deus, a gente tem bastante projeto também em andamento. Temos muitos projetos entregues e muitos projetos em andamento. O maior projeto que a gente tem hoje, assim, de maior em termos de tamanho e também de conquista, é o do aeroporto. A gente conquistou esse projeto através de um concurso. E a gente tá trabalhando em diversas áreas do aeroporto. Praça de alimentação, o novo corredor que dá acesso ao Pia Internacional. Tem um mall que vai ter lá, que a gente chama de Triângulo. Que é um lugar pra quando você vai embarcar, você vai passar e curtir aquela área ali. E isso tudo vem de um projeto que os franceses, né, trouxeram pra cá, que é o Sense of Place. Que é, você chega no aeroporto e você tem a noção de onde você chega. Então, a gente, nossa base foi toda a inspiração na baianidade. Todo projeto inspirado nessa questão da baianidade, elementos, referências baianas. E a gente conquistou esse projeto e assim, estamos dedicados, felizes com essa conquista. E temos outros projetos. Nosso foco maior lá são empreendimentos residenciais. A gente entregou há pouco um empreendimento que é o maior empreendimento hoje de Salvador, que é o Mansão Midberg. A gente entregou um apartamento lá, que tá concorrendo também a um prêmio. E, enfim, são muitos projetos. E eu quero chegar mais aqui em Ilhéus, fazer outras casas, outros projetos de casas. É, e ela tem nosso apoio e o showroom aqui, né, que até as pessoas quiserem pegar referência. Inclusive, ela não disse, mas ela já ganhou vários prêmios. Esteve recentemente na Rússia, devido a uma conquista de um prêmio. E agora ela vai dar o contato dela aí, pra você que tá assistindo, de repente, você é de Salvador, tá aí, ou aqui de Ilhéus, contato dela pra, quem sabe, fazer alguma coisa. Pois é, ó, o maior contato hoje é o Instagram, que é a nossa maior fonte de divulgação do nosso trabalho. É o arroba Thais Abreu Arquiteta. Lá a gente posta fotos de obras em andamento e também de trabalhos já realizados. Lá tem tudo, tem telefone, tem endereço, tem site. Lá no Instagram vocês encontram tudo. E, pra finalizar, eu gostaria de agradecer vocês por confiarem no meu trabalho e eu faço com muito amor mesmo, sabe? É uma relação... É uma relação mais do que profissional, devido ao relacionamento que ela tem com o meu filho. Então, teve um bom, realmente, uma coisa que vai render muitos frutos. O Instagram dela vai passar aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, o subtítulo, tá? Curta lá e também vai olhando, acompanhando os trabalhos dela. Obrigado. Obrigada, obrigado, pessoal. Já entrou aí nos 30 anos do hotel o seu depoimento. Obrigado. Deveu nas 30 e 30. É isso aí. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.